Música 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 Pode ir Balança, caixão Conta, conta até 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Música Música Tem rakela aberta? Era tipo ela virar assim Me daria Balançar na volta e joga Na próxima dá certo Música Música Eu faço igual Música Música Ficou com medo, nervoso. A gente achou cana de açúcar Eu acho que ele quer fazer um suco Um caldo Um caldo de cana Eu acho que ele quer introduzir uma coisa brasileira Pra um cara das terras distantes conhecer Deixa eu mostrar pra você Pra você chupar Isso de colocar onde? Na boca Poderia ser pior Hoje você Ela tá com terra, né? Olha que bonita que ficou Isso, coloca na Kombi A Andreia vai adorar Ela vendo esse vídeo aqui Ela vai gostar Estamos indo tocar num casamento Aqui em Limeira Fazendo aqui longo E agora? Não tem telefone aqui dessa vez Isso aí galera Passar o som aqui na fazenda Quilombo Que sol maravilhoso Sol fritando, velho Fazer um casamento aqui Está bem bonito É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Se inscreva no canal. 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 E aí